A CIDADE NO BRASIL 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 Ema, 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 vou, vou lutar com tudo o que for Se o que for o nosso abatão, vou lutar na puta, tu e eu Na boa não virar, odeio, odeio, vou brilhar na puta E eu chego lá, na boa que se escutei Sim, 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 sim Sim, 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 sim Obrigado.